Olha isso, olha o estrago, olha o estrago da Biju Dama, galera, meu Deus, olha o estrago da Biju Dama, tipo uma... E aí, galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy Irmão, galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje, galera, eu vim trazer aqui pra vocês a atualização de Naruto Jedi, galera Sim, o Jedi lançou a atualização V4 de Naruto Jedi, versão guerra, sim, galera, essa é a mesma versão do Inemafu Pra vocês que gostam de Inemafu aí e assistem o vídeo dele, essa é a mesma versão do Jedi do Inemafu, galera, é o Jedi Guerra E olha como já muda, quando você vem no seu mapa, mano, olha que da hora, você já vem com kunai, com comida, com dinheiro Com 15 desses, com uns negócios aqui bem doidos que eu vou estar mostrando pra vocês Então antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, que isso me motiva a estar trazendo mais e mais conteúdo pra vocês E se não for inscrito, se inscreva no canal e ativa o sininho, galerinha, pra você estar recebendo notificação de mais áudas, mais vídeos e etc Então vamos estar mostrando aqui as coisas Rapaziada, como vocês podem estar vendo ali, eu já venho com 5 spin, tá ligado, e 500 de TP Porque é a versão guerra, então você já vem um pouco mais upado E você vem com 15 luck block da Jedi, que você vai pegando, tipo, alguns modos, ó, que você pode estar vendo Caraca, você tá vendo aqui, olha isso, mano, vem, tipo, vários modos fortes, ó, que tem o sétimo portal, o quinto, a MK Tá ligado? Olha isso, mano, vem, tipo, vem muita coisa da hora, mano Vem muita coisa boa, mano, diferente da Jedi normal que não vem esses itens, olha isso Só item top vem, mano, só vem item top, galera, na luck block, você já vem com 15 e 10, então é muito bom, galera E olha aqui, como você pode estar vendo, tem o menu, o menu é a mesma coisa, tá, rapaziada Tipo, não mudou o menu, tá, é, as mesmas coisinhas aqui, como você pode estar vendo Não, na real não, 10 TP, ah não, é 10 TP mesmo, né, pra você pegar o Nano Chakra Tá certo, é a mesma coisa, ó, 2 mil de TP e 2 mil de TP Tá certinho, galera, você já vem com o dinheiro e essas coisas Mas uma coisa que eu vou estar mostrando aqui pra vocês, galera, é que, tipo, se você matar o ninja Além do spawn estar aumentado, que você pode estar vendo, vem muito lobo, vem muita coisa que o lobo se faz pra usar o Magenkyo Quando você mata o ninja, ele vem coisas a mais do que vem na versão normal, tá ligado, galera? Tá, eu não sei se eu vou conseguir matar, porque eu tô sem modo, galera Pronto, agora eu consigo matar ele Pronto, matei, olha o tanto de coisa que vem, galera Olha isso, já vem Giga Chakra 6 Giga Chakra, galera Meu Deus, 6 Giga Chakra, mano Eu matei um Uchiha, viu, 6 Giga Chakra E quanto de TP, 10 de TP, galera Mano, pra você ter noção, vem muita coisa OP, volta Vem muita coisa OP, eu vou matar esse bicho aqui, toma Olha isso, galera, olha isso, mano Vem, tipo, muito Giga Chakra pra você fazer suas coisas Fora que também tá mais fácil pra craftar os itens aqui nessa versão, galerinha Olha aqui, galerinha, pra craftar os itens Fica um pouco mais fácil, se liga, ó Já não precisa de Giga Chakra, só Chakra normal Aqui já fica muito mais fácil Pra conseguir seu Giga Chakra e fazer seus itens Então, ou seja, assim, é uma versão realmente Pra guerra, galera E é sério, então você vai poder jogar um guerra com seus amigos Se você for youtuber, vai ser ótimo pra fazer conteúdo Porque essa versão, tipo, tá muito massa Tá ligado? Tá muito, tipo, tá muito Da hora mesmo, galera E eu tô até com uma ideia de fazer um guerra desse, mano Lá no meu canal de lives, tá? Que tá aí na descrição Bem top E, rapaziada, vamos ver se algumas coisas mudou Como você pode ver, eu separei aqui alguns baús E eu quero tá mostrando esses baús aqui pra vocês, beleza, galera? Então vamos ver se mudou algumas coisinhas Eu peguei poucos itens, porque eu já fiz a review completa Então eu só vou mostrar poucos itens mesmo Primeiramente eu vou tá mostrando aqui o do Itachi É a mesma coisa no quesito força Do Obito O do Madara Tá, o do Sasuke E o do Shisui O Hinegan Tá, o Hinegan Supremo O Hinesharingan E isso aqui é o modo Jubi, galera Pode crer, mano, modo Jubi Vamos lá pro Kamui Vamos ver se o Kamui mudou, galera Nossa animaçãozinha bem da hora Ah, e vai rodar no seu celular, tá, galera? Porque ele tá com a versão light Sim, a versão light do Jedi Que é textura Tudo bem bonitinho, tá ligado? Ó, vamos ver se mudou Se a lojinha Kamui fica um pouco mais fácil de pegar os itens Olha isso Só seis chakra Mano, um Mano, um giga chakra você pega uma opção do ódio, tá ligado? É, tá muito mais fácil você conseguir essas coisas Só cinco você pega uma Katsuki Tá, tipo, tá muito mais fácil pra você conseguir essas coisas, galera Assim tá muito mais fácil pra você conseguir tudo, mano Olha aqui, vamos ver aqui, ó Tá, beleza? Vamos ver o negócio do Guru Guru Aí, galera Tamo aqui no negócio do Guru Guru Você pode tá vendo Tá, tipo, tá bem mais fácil pra você conseguir seus itens Então, ou seja Você vai conseguir Mano, ficar forte e muito rápido Então o seu guerra não vai ficar muito longo Beleza, galera? Eu vou tá mostrando aqui pra vocês também O Susanoo, mano Só pra tá mostrando aqui mesmo, tá ligado? Pra vocês conhecerem a Adam Pra quem não conhece a Adam do Jedi Download tá aí na descrição, tá ligado? Uma das melhores Adams de Naruto Vamos tá mostrando aqui pra vocês Esse daqui é o Magenkyo aqui do Esse daqui é o Suzano 1 do Itachi Como você pode tá vendo Esse é o Suzano 3 Eu acabei mudando Esse daqui é o Suzano Aqui, ó Perfeito do Itachi Calma aí Toma Esse é o Suzano perfeito do Itachi Você vem com a espadinha massa Esse é o 1 do Sasuke Esse é o 2 do Sasuke Esse é o 3 do Sasuke E esse daqui é o perfeito do Sasuke Como você pode tá vendo Tipo, bem bonito Bem forte Eu sempre tive o sonho De conseguir fazer o meu personagem favorito De desenho e de anime Em formato de mangá E se você for que nem eu E tiver esse sonho também Eu tenho a solução pra isso Eu vou tá deixando aqui na descrição O link de um curso Que você vai aprender A desenhar os seus personagens favoritos E eu garanto que vai dar certo Então se você se interessou Passa aí na descrição Que o curso tá aqui embaixo Beleza? Invadindo aqui no meio do vídeo, galera Eu fui invadindo aqui no meio do vídeo Agora vamos tá terminando de mostrar Também peguei aqui alguns modos, galera Que eu acho bem interessante pra mostrar Que eu acabei esquecendo de mostrar Na review que eu fiz aqui, galera Primeiramente eu vou tá mostrando De Kurama Não, de Kurama, ó De biju eu vou tá mostrando Só a Kurama, galera Como você pode tá vendo Esse é o manto 1 da Kurama Tá ligado? Esse é o manto 2 da Kurama Bem bonito Esse aqui é o manto 3 da Kurama Olha, bem da hora mesmo Já é um pouco mais forte Esse daqui é o MK1 da Kurama Bem louco Esse é o MK2 Que como você pode tá vendo Você vem com esse negócio Pra soltar sua bijudama Ah, tem que ter 80 de chakra, né galera? Então vamos juntar 80 de chakra aqui Pra soltar minha bijudama, rapaziada Se liga, pronto aí, ó Você solta a bijudama Meu Deus Tá, eu fiz muita bosta Mano, olha isso Olha o estrago Olha o estrago da bijudama, galera Meu Deus Olha o estrago da bijudama Tipo, mano É muito incrível esse estrago da bijudama Você não tem noção E eu vou tá mostrando aqui também pra vocês Que tem o modo Rinkodô E o modo Barion Se liga Esse daqui é o modo Rinkodô Bem bonito mesmo Nossa, bem mais cor E esse é o modo Barion Que é um dos modos mais fortes da Adam Então, tipo, tá bem incrível O modo Barion, tá galera? E eu vou tá mostrando aqui pra vocês Outras coisas aqui Que eu também separei, tá galera? Tá, tá tudo fora de ordem Mas eu vou tá mostrando Esse daqui é o Byakugan, galera Esse daqui é o Byakugan ativado Que já é um pouco mais forte Agora, esse daqui é o Byakugan Otsutsuki, galera Tipo, que é bem mais forte Esse daqui é o Byakugan dourado Que também, tipo, é muito Mas muito mais forte Esse daqui é o Jogun, galera Beleza? Esse daqui é o Karma Calma aí, deixa eu pegar aqui Pronto Esse daqui é o Karma do Boruto level 1 Esse daqui é o Karma do Boruto level 2, galera Esse daqui é o Tensengan E esse daqui é o Manto de Tensengan Galera, se liga Pronto Nossa, bem forte Esse é o modo do Haikage Que tipo, você fica muito super rápido E galera, eu vou ensinar pra vocês Que for jogar guerra, tá? Mano, não precisa só Tá com o modo do Haikage Pra você ficar muito super rápido Você chega aqui E equipar isso daqui Pronto, ó Você já fica super rápido Calma aí Pronto, galera Você já tá aqui, ó Super rápido Você fica super rápido, galera É só você colocar Ativar, tá ligado? Você fica com a super velocidade Então se você for jogar guerra Você só coloca Que você vai ficar com a super velocidade E aqui, galera Eu separei um baú Que tem uns portais do Guy E tem algumas bijus Que eu quero ver se mudou as bijus Mas provavelmente não mudou Deve estar seguindo a mesma ordem Então olha aqui, galera Esse daqui é o portão 1 do Guy Esse daqui é o 2 Esse daqui é o 3 Esse daqui é o 4 Esse daqui é o 5 Esse daqui é o 6 O 7 E o da morte Que é o 8 Bem top mesmo, tá? Esse daqui, galera É de Deus do Tsutsuki, mano Esse daqui é um dos modos Mais fortes da Adam Mas sinceramente Eu não sei qual é o mais forte, galera De verdade Eu não sei qual é o mais forte De todos Então, mano Eu não sei E pra mim Eu acho que é o branco, galera Eu acho que o branco Deve ser o mais forte, tá ligado? Então vamos tá virando aqui Um Deus do Tsutsuki Tá Preula Virei o Deus do Tsutsuki, galera Meu Deus, galera Nossa, véi Tá, agora eu vou tá mostrando aqui Pra vocês aqui algumas bijus, galera Que eu separei pra poder ver as bijus Porque eu tava com muita vontade Pra ver se mudou aqui Os esforços de bijus, galera Mas provavelmente não Tá Esse daqui é o Isobu, galera Tá, ele não tá bem bugado Tens as patas O Kokuo O Chomen O Chomen é muito bonito O Gilki também é muito bem feito Tá O Saiken dá pra melhorar, mano Acho que das bijus O Saiken é a mais mal feita, mano O Ó, o Jubi, galera Nossa, o Jubi, mano 30 mil de vida Meu Deus do céu Tá Ó, esse daqui é o Shukaku Vamos ver quem é esse Akurama Akurama Cachorro de nove rabos, galera Ó, o cachorro de nove rabos, mano Isso é louco Akurama é da hora, mano Akurama é muito linda, galera Esse daqui é o Matatabi Como você pode tá vendo E esse daqui é o Son Goku, galera Então, tipo, mano Bem top mesmo Bem top, galera Tá bem show E eu vou tá mostrando aqui Algumas coisas também pra vocês Aqui no Game Mode, galera Que é bem incrível, mano Aqui, tipo, aqui, ó Tem muito, mano Tem muito item da hora, galera Tem, tipo Tem itens absurdos Que nem tem esse daqui Que provavelmente Eu não mostrei no último vídeo É E eu vou mostrar aqui pra vocês, galera Deixa eu só achar aqui Que é a Árvore Divina Isso aqui é a Árvore Divina, galera Você come pra aumentar o seu chakra, tá ligado Tipo, agora meu limite de chakra Ao invés de ser só 100 É 150 Porque antes você ficava, tipo Cravado no 100 Você não conseguia pegar Mais do que 100 chakra, tá ligado Agora, tipo Com esse modo assim Você consegue pegar 150 de chakra, tá ligado Então, tipo Aí você aumenta pra 200 Aumenta pra 250 Aí você vai comer na Árvore Divina E vai aumentando, tá ligado Isso aí é uma coisa bem da hora Como você pode tá vendo ali Tá aumentando, tipo Muito, 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 tá ligado Olha aí Só o tanto que tá aumentando Então, tipo Você aumenta bem rápido Bem da hora Bem massa, tá ligado Mas, rapaziadinha O vídeo de hoje foi esse Então, espero que vocês tenham gostado Se gostaram Clique no botão de gostei Se não for inscrito Se inscreve-se no canal Ativa o sininho Porque se você tá me motivando A tá fazendo mais vídeos Vocês não vão perder o conteúdo E, galera Eu vou tá postando dois vídeos por dia Dia de segunda, quarta e sexta Então, hoje vai ter outro vídeo Às oito horas Não, às oito horas Hoje vai ter oito vídeos Às seis Hoje vai ter outro vídeo Às seis horas da tarde, galera Então, passa lá no outro vídeo Que vai tá bem massa Ativa o sininho Conto com todos vocês Que agora o canal vai tá em reforma Então é isso aí Muito obrigado a todos Valeu, falou e tchau Fui, até o próximo vídeo Rau, rau, rau